Música O ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, esteve na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, onde se reuniu com jornalistas da mídia especializada em defesa e segurança. E a Defesa News esteve nesse encontro. Estamos no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, onde o ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, realizou uma palestra e ressaltou os planos estratégicos para os próximos anos e as realizações durante este ano de 2020, abrangendo desde a base industrial de defesa, as ações sociais realizadas pela pasta, além de questões orçamentárias e organizacional. Música Eu estou dando muita importância a isso. Muito importante. Porque a base do ministro da Defesa, além de ela ser estratégica internamente para a força, ela vai carregado de emprego, de tecnologia, de geração de emprego, como já falei aqui, de entrar em curso no país. Então nós estamos avançando muito. A CEPROD, Secretaria de Controle de Defesa, está à frente. O secretário Dedegor, Marte Dedegor, tem feito um trabalho muito bom, muito bom. Nós ampliamos em 2019, eu gostei ali, batendo o récord, exportação de material de defesa. Eu tenho dado muita atenção em relação a isso. O que nos falta, sendo muito sincero de novo, o que nos falta é uma agilidade, uma parte burocrática nossa. Burocrática. São as garantias, as garantias de ser mais rápido. Porque o material de defesa, ele tem valor muito a carregar, tem efeito do alto, mas ele carece de uma coisa. Você, quando você trabalha com material de defesa, exportação e importação, então outro país, o Brasil, quer gov do gov. Ele quer a participação do governamental, ele quer a segurança e o apoio do governo. Ele quer a segurança, porque são aspectos muito sensíveis em relação a isso. Nós temos aí, inclusive, segunda-feira, no desfaço do presidente, um dos assuntos que eu vou abordar é esse, e temos avançado muito bem em muitos países, visitando o Brasil. Eu recebo, semana que vem, o ministro da Defesa argentino, que vem visitar quem tem uma região comigo, interessava em alguns produtos nossos. Eu, infelizmente, a pandemia deu uma segurada. Eu tinha uma viagem, agora, à Arábia Saudita, e lá dos Árabes, para a Hungria. A Hungria está quase fechada aí a posição do KC 390 nosso, das negociações avançadas. O KC 390 já distribuiu, o KC 390, é um produto de primeira linha nosso, a parte do sistema astro nosso, já atendemos para vários países. Então, eu acho que a nossa base do sistema de defesa está muito boa, merece. Isso que eu estou, é minha função. Além da parte orçamentária, se eu tivesse que dar uma segunda prioridade, são as operações conjuntas, são a parte orçamentária, e agora, se eu estou com uma outra, tem que ter uma questão especial, é a nossa base do sistema de defesa. Tá? Agradeço. Gostaria de agradecer a oportunidade e reafirmar que a base industrial é de extrema importância, seja para a geração de empregos, para a arrecadação de recursos e tecnologia. E a Defesa News tem o compromisso de divulgar não só as ações do Ministério da Defesa com as suas propostas e realizações. Temos também o compromisso com o setor industrial e com você, com as informações desse setor tão pouco divulgado, mas de extrema importância para a vida de todos nós brasileiros. E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança, envie um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é contato arroba defesanews.tv.br. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Olha, vamos lá. Olhe, olhe! Verão, levantar! Teles relaxed. iertdirise.